Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nesse vídeo eu vou falar um pouco de algumas fotos que eu tirei durante o meu passeio ontem, no domingo, dia 21 de 5 de 2018, no Zoológico Horto dos Dois Irmãos, em Pernambuco. Esse aí foi o Tucano, que eu tirei a foto. Tinha animal solto, tinha animal em jaula. Esse aí foi o Tucano. Minha mãe. Isso aí é tipo uma mata que tem atrás, uma mata mesmo. Que construiu no Zoológico uma mata. Isso aí é tipo um rio. Sim, isso aí não é só mato, é rio. Tem água embaixo. Não, não exatamente nessa parte, mas mais pra trás é rio. Esse que acabou de aparecer, sou eu. Aí é mato também. Até um saparda, uma trabalhadora de lado dos irmãos, falou que já apareceu lá. Tinha capivara caminhando livremente. Tinha porco cateto, sei lá. Isso aí foi as plantas. Eu, na frente da mata também. É cercado de mata lá. Aí sou eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Aí foi esse homem aí, ele é um treinador, ele tem de araras. Essa filhote aí, ele cuida. Aí ele deixou todo mundo tirar foto. Aí ela tá na minha barriga, na minha mão. E ao meu lado tá o meu irmão, além da arara. Aí é um urso pardo. Aí é meu irmão rugindo no corpo de um tigre. Aí é o leão. Esse leão é bem antigo lá no zoológico. Faz muito tempo que ele está lá. Aí é eu, meu pai e meu irmão. Lá atrás da gente tem um açude. É um açude, isso aí. Meu irmão, minha mãe e eu. Meu irmão, meu pai e eu. Esse açude é muito bonito. Aí é uma questão da apicultura. Onde tem abelhas aí nessas casinhas. Eles criam abelhas. No zoológico. Aí é o leão de novo. Nesse momento que ele se levantou, é porque ele viu o tratador colocando carne pra ele. Ele já sabia que o tratador ia colocar carne. Aí se levantou, se despreguiçou. Fez tudo isso. Ele ficou a maior parte do tempo sem piscar os olhos. Aí sou eu, na frente da gelada do leão. O leão tá lá no fundo. Naquela pedra, parece a pedra do rei leão. Aí é meu irmãozinho de novo. Aí é a anta. Na gelada da anta tinha a anta e tinha a avastruz... Tinha pavões brancos. Aí é o urso, o pardo. Tinham dois ursos. Tanto que dá pra ver a cabeça do outro atrás desse. Aí. Tem um lá no lago e um do lado de fora. Até que não eram tão grandes esses ursos, não. Eram meio pequenos. Aí é o meu irmão tirando a foto com o filhote da ararinha canidé. E essa mulher aí atrás, eu não conheço. Ela tava querendo aparecer na foto. Aí sou eu com a arara. O homem explicou que essa arara não pode ver um colorido na roupa que ela tenta puxar. Tanto que ela tentou puxar um corzinho dourado que tem na minha roupa. Por isso que tem uma foto que ela tá puxando uma parte perto do meu peito na roupa. E no meu irmão também, que tinha um detalhezinho amarelo. Que mulher estilida é só lá atrás rindo. Na foto. Aí é o macaco-aranha. A cauda dele é bem comprida e as pernas dele também. Parece que as pernas e as caudas é um mesmo membro. Pra ajudar ele a se locomover na árvore. Isso aí é um tipo de cervo. Um veado asiático. Que eu não me lembro o nome. E aí é meu irmão e meu pai. Não sei porque tem essa luz aí na cara do meu irmão. Tipo um anjo, mas foi isso.